Achado não é roubado. Eu achei, não roubei de ninguém, estava ali no chão, estava na cadeira, no banco do ônibus. Quando o trem parou na estação que todo mundo desceu, estava em cima da cadeira do trem ali, achado não é roubado. Será? Será que achado não é roubado? Precisamos ter muito cuidado e procurar ter mais conhecimento. No Código Penal Brasileiro, existe um artigo de número 168, chamado Apropriação em Débita. Significa que nós não temos autoridade de tomar posse daquilo que por lei pertence a uma outra pessoa, mesmo que você tenha achado e não roubado ou e não furtado, porque o roubo se diferencia do furto passivo de 1 a 4 anos de cadeia e multa. Portanto, achado pode ser furtado sim, pode ser roubado sim, dependendo da situação. Um grande abraço!